Eu me sinto feliz quando vejo o meu povo contente A minha tribo é da paz, eu arrasto uma massa de gente Não somos essa fera que esse sistema impõe pra você Não tem que ir de chão, não, cidadão Queremos respeito e paz, amor e união É só enxergar de mão do seu olhar O garoto que vem da favela Conta pagodeu.net Eu sou Bahia, minha porra! 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 Nós queremos paz, ae, ae Vemos todos o povo que a gente faz Amor e união Só quero therotar dar aé Jogar a mão pra cima, ae Acho, a mano aí Uja hein, ae Pai, pai O que é o pai não quer Estar em polícia Isso aí não tá no combinado isso aí não, vô. Viaja aí, viaja aí. Eu queria um minuto de silêncio aí, todo mundo. Um minuto de silêncio, observa o que o Canário vai falar aí. Eu sei que só tem homem aqui, só tem miseria aqui, não é? Mas pega a visão da parada. Tava todo mundo de conta deixar a gente fazer essa festa. Tava todo mundo procurando problema. E a gente não pode deixar, né, velho? E dá ousadia pra isso acontecer. Só tem família, só tem irmão aqui. Só tem bambô, porra. Só tem a torcida tricolor aqui nesse caralho, porra. É favela, não é? É família, não é? É o Canário, não é? É bambô, não é? É barril, não é? Só queremos. É assim. Amor e união. Eu digo só queremos mais, velho. Joga pra cima que venha o carnaval. Quebra! Ainda criança, eu te esperasse, sonhava em crescer. Sei que eu tô jogador, terceira vida, um lenço de TV. Mas é real, mas era em mim. E sempre me assiste, muitos falam de você. Muitos falam de mim. Isso me satisfaz. Quem é barril até a morte? Tira o pé do chão. Eu digo só queremos. Droga pra cima, droga pra cima. Vai! 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 Queremos! Vai! 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 Eu me sinto feliz com as vezes o meu povo contém. A minha triva é na paz, eu acho uma massa de grande. Nós somos dessa fera que esse sistema impõe pra você. Não tem bicho, não. Somos cidadãos. E eu sou enxergar. do seu olhar. Tira o pé do chão. Joga a mão. Joga a mão. Joga a mão. Amor. Amor. Eu sou enxergar. Eu sou enxergar. Eu sou enxergar. Eu sou enxergar. Amor. Eu sou enxergar. É um paixão. Eu sou enxergar. Grupo, maestre. Joga a mão. Eu sou o caralho. Bravo, bravo, bravo. Bota a coordinator. Bravo, bravo, bravo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. É tudo nosso! É tudo nosso! Música do verão, música do carnaval, porque o nego tá pensando que é brincadeira e o povo pode tudo abaixo de Deus. É Deus e o povo. Gritar com o canário e dar um grito aí. Um, dois, um, dois, três, é tudo nosso! Música do verão, música do carnaval, pra cima! Quebra! É tudo nosso! É nada deles! É tudo nosso! É nada deles! É tudo nosso! E quem brigar é na manha! Quem brigar é na manha! Simbora! Não batar de frente, não! Você sabe qual é meu plantão! O pão de é pesado, fique ligado! Quando passar você vai ver! Eu tô de bobeira, se demore! Eu levanto a poeira, não brinque com a gente! É do carnaval! Não batar de frente, não! Não batar de frente, não! O pão de é pesado, fique ligado! Eu tô de bobeira, se demore! Não batar de frente, não batar de repente, não! Bom, eu tô de boboira, se demore! E Deus amarrou Caralho É todo nóis Eu sou um canário, caralho É todo nóis Querido, galera Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Ai, 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 ai É todo nóis Não bota de frente não, você sabe qual é Eu sei que trabalha, levanta, levanta, mulher Não brinca mais gente, cole Tira o pé do chão É tudo nosso Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima É tudo nosso Vambora, banheira Eu sou o canário Tá ligado que eu sou o barril? A pomô tá aí Tá ligado que eu sou o barril? Tá ligado Preparia, preparia, preparia É tudo nosso, é nada dele Balança, balança Pra cima, pra cima Vai, 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 vai Tira o pé, tira o pé Eles são o canário Tá ligado que eu sou o barril? Obrigado meu Deus A brincade do meu Deus O escolhido Tá ligado que eu sou o barril? É tudo nosso Sete, um, três, dois, sete, um, mil É tudo nosso, é nada dele É nada dele, é nada dele, é nada dele, é tudo nosso Pra cima, pra cima Vambora, vambora Tira o péena Tira o pé Tira o pé Eu sou o canário É tudo nosso Príncipe do geto Bravo, bravo, bravo Tira o pé Música Toda a minha favela tá aí misturada, velho. Muito bom. Vamos swingar, vamos swingar. Vamos swingar. Deixa assim, pai. Deixa assim que eu quero quebrar. Vamos lá? Um, dois, um, dois, três, vai. Joga a mão pra cima. Bora, porra. Vai, porra. DJ Bateia. Eu disse, deixa assim, alô, Ralf. Alô, diretoria da Bambu. Quebra, caralho. Eu disse, beijo. Ô, Rical, que passa longe. Vambora, 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 vambora. Eu disse, beijo no ar. Eu não acalpe mais longe. Beijo no ar. Eu deixo sempre dobrar. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. Só vocês. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. Pega a sua inveja. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. Pega a sua inveja. Bota, par, botão, vambora. Beijo no ar. Ô, Rical, que passa. Companha, acompanha, acompanha, acompanha. Beijo no ar. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. Beijo no ar. E o meu sensor de barril dobrado explodiu. Esse é o apesido dela, hein? Esse é o apesido dela. 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 Leva a tomar um banho de chabon. Vem tomar um banho de chabon. Vem tomar um banho de chabon. Vem tomar um banho de chabon. Felizinho vai tomar um banho de chabon. Vai, Priscila. Vai, gostou. Vai tomar um banho de chabon. Vem tomar um banho de chabon. Esse é o apesido dela, hein? Vai, 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 vá, 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 vá. Eu sou, eu sou adressador Olha como é que vai ser o carnaval Que vem o verão, companheira Eu sou, eu sou adressador Atença, atença, atença Eu sou, sou adressador Atença, atença, atença Para o Abaixado do Canário Atença, 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 atença Tudo nelas, tudo naela Tudo nelas, tudo naela Tudo nelas, tudo naela Tudo nelas, tudo naela Madeira de inglês 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 É tudo nelas, tudo naela Tudo nelas, sai de bomba Eu sou adressador Atença, 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 atença Madeira de inglês Madeira de inglês Kidong, 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 kidong É que faça o negócio Bota bagodão, pontonete Beano, vissariante Balança Pompô, pompô, pompô Pompô, pompô E aí, dali, 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 dali Vai, Guia É só quebrar É só quebrar que tá chegando o verão Cordinho gostoso Cordinho gostoso Cordinho gostoso Cordinho gostoso Agora vira, 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 vira e sei o uísque tom Tome, 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 tome Vou vira e sei o uísque tom Agora vira e sei o uísque tom Tome, 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 tome Tome Gosto gostoso Diego Soares Agora vira e sei o uísque tom Tome, 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 tome Agora vira e sei o uísque tom Tome, 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 tome Agora vira e sei o uísque tom Tome, 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 tome Agora vira e sei o uísque tom Tome, 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 tome Tome Agora vira e sei o uísque tom Tome A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe no passeio! Agora eu falo pra você! Gossurunga tá aí! Bairro da Paz tá aí! Boca do Rio tá aí! São Caetano tá aí! Liberdade tá aí! São Gonçalo tá aí! Nera Diba tá aí! Pau da Lima tá aí! A favela inteira tá aí! Tá na pista! Tá na pista! Sabe aqui, man! Fale o tempo cheio! Sobe o passeio! O canaro tá na pista! Tá na pista! Só galera! Quem é que? Quem é que? Quem é que? Diz aí! Tá na pista! Tá na pista! E... E... Só vai ter que ver, só vai ter que ver, vamos ter em pó! Vai, 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 vai! Vamos do Canaro, Luke! Deus abençoe a sua mão 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 Cadê a sua mão Cadê a sua mão Joga a sua mão Eu abençoe 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 a sua mão Eu abenço a sua mão Eu abençoe a sua mão Eu abençoe a sua mão Eu abenço a sua mão Eu abençoe 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 a sua mão Eu abenço a sua mão Eu abençoe a sua mão Eu abençoe a sua mão Eu abençoe a sua mão Eu abenço 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 a sua mão